Luiz Araújo contra o São Paulo, recriando gols no PES 2021. A primeira foi no travessão. Já manda aí os próximos gols que devo recriar. Luiz Araújo na bola e foi muito fácil. Vamos para o próximo. Gol do Gustavo Scarpa contra o Criciúma. Meu time no rumo ao estrelato. O perfil está aí nos comentários. Segue lá, tá muito legal. Scarpa na bola e desafio concluído o próximo. Golaço do Vitinho contra o Vasco. Esse vai ser fácil também. Bateu bonito e linda defesa do goleiro. Vitinho na bola e o goleiro pegou de novo. Agora vai Vitinho Batel e desafio concluído o próximo. Gol do Caio Alexandre contra o Fluminense. Essa rodada está tendo muitos golaços. Qual o mais bonito? Comenta aí. Partiu Caio Alexandre para a bola e desafio concluído o próximo. Golaço do Jean Carlos contra o Corinthians. Esse vai ser difícil. Cássio pegou a primeira. Batel forte e passou perto. Eu criei um perfil para postar vídeos de rumo ao estrelato. O perfil está aí nos comentários. Segue lá. Jean Carlos bateu e desafio concluído o próximo.